Fala rapaziada do canal da Integral TV Galera, a parada é o seguinte Estamos aqui em Piracicaba, como vocês sabem Nosso velho querido Russo Um dos maiores que eu já vi E um dos maiores que vocês também já viram Acabou de competir E por curiosidade, não só eu, mas como vocês também querem saber O que esse cara come pós competição Pós palco, como vocês sabem, ele foi overall E a gente está aqui Num lugar sensacional que ele escolheu E eu só, na contenção, atendi o pedido dele Vim aqui acompanhar ele Numa refeição livre dele pós show Vamos ver o que esse animal come Realmente, de verdade E eu vou tentar acompanhar ele ali, fiz a refeição livre mais cedo Porém, como eu venho comendo alguns dias Já não estou com o mesmo apetite dele Então a gente só vai acompanhar esse bichão aí E tirar um pouco mais de informação do que aconteceu hoje O que rolou realmente nos bastidores Até que ele virasse aí overall Então vamos embora Você vai falar o que eu quero dizer? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E isso? Por favor Por favor. Eu não falo português. Ah, batata brilha? Por favor, batata cheese. Batata essenciada, purê de batata, mas no acompanhamento só tem... No final, aí tem uma grande batata frita. Grande. Grande cheese, ok? Ele quer tipo com batata frita, isso. Com cheddar, baked em cima. E aí, o dela tem uma... Batata frita, isso, cheese, ok? O acompanhamento dela que vocês querem. Eu também estou de custo, sir. Mostra. Aham. Porque é muito bom. É. São Paulo. É isso. Rapaziada, a parada é o seguinte. Nós chegamos aqui. Hoje a gente veio no Outback. Como eu falei pra vocês. Um mistério. O que a gente quer saber? O que esse russo come? Qual essa competição? Principalmente se tratando de estar comendo aqui no Brasil. É a primeira competição dele aqui. Então, os alimentos são diferentes. Com certeza lá da Rússia. E recebi o convite diretamente dele e do Filipão Brunão. O Outback. Então, ele acabou de chegar. Já abriu direto o cardápio. Nem me cumprimentou direito. Já foi abrindo o cardápio. Filipão, o que esse animal já pediu? Porque ele chegou aqui e nem te esperou. Ele já pediu ou fez alguma coisa aqui. Os brasileiros são três vezes a casal. Batamos aqui na Rússia. Galovi na ver na Outback. Eu já pedi um quadradinho. Com o que você tem? É tipo uma torta. Aquele barato triangular de queijo, tá ligado? Pô, eu não sei. Tem que olhar no menu, mano. No menu, eu comprei duas gás. Dois refrigerantes sem açúcar. E eu comprei três... Com as confetas que você me deu. Confetas, como eles me chamam. Eu me ensino confetas. O pai disse que tinha com o piu. Ah, churros? É desvazilado? O que está com isso? Não, o fato de que tinha escrito o piu. E churros, se eu não me engano. Ele pegou também. Ele pediu uma batata também. Acho que a batata frita ele pediu. Da arrozca tocha para a casal? Da arrozca tocha. Também, também. Mas eu acho que é só o inicial, né? Para esse animal aqui. Eu acho que é só o inicial, né? Vamos ver. Vamos ver o que é o andamento. Então é isso aí, rapaziada. A gente está aqui. Vamos ver o que esse animal vai comer. A gente vai fazer o nosso pedido também. Como eu falei, eu já venho comendo há alguns dias. E eu quero saber, Felipão, desse bichão. O que é que eles se sentiam? Como foi subir no palco hoje no Brasil pela primeira vez? Qual foi a expectativa? A gente sabia que ele seria o forte candidato para ganhar. Mas o que é que passou ali nos bastidores? A finalização? O que é que pegou tudo ali? A finalização? A finalização? Não era mais difícil, sim? Olha tido que وج Boris Johnson tomou um pouco o suficiente. ele não podia disputar a categoria e não tinha overall, tá ligado? Eu me decepciono, porque no FBB sempre tem a categoria absoluta. Ele até não acreditou muito, porque no FBB tem, né? E no NPC também tem a categoria absoluta. E no NPC, enfim, é igual. Foi um grande descanso, 3,5 horas. E acabou tendo esse intervalo de quase 4 horas. E eu acredito que teve muito grima naquele momento. E ele percebeu que acabaram colocando muita tinta, muita camada de tinta no último momento. Ficou um pouco escuro. É, ficou um pouco escuro. E aí ele percebeu que a qualidade piorou um pouco no final. Ele tentou fazer o máximo possível, né? Mas ele percebeu que ainda tem uma camada de gordura que tem que eliminar. Pra ir no próximo campeonato, tá melhor. É isso que a gente falou lá, principalmente no Aguotel. A gente sabia que ele ia chegar no 100% dele, né? Na 100% da condição. E eu vejo que faltava realmente puxar ali mais a condição física dele. Eu tenho certeza que vai vir no próximo show. E a gente quer saber também, Filipão, Dentro dessas 4 horas. Porque realmente é um intervalo que no Amador... A gente não espera tanto, né? A gente normalmente sobe, premia e desce. Principalmente em outras federações, como que era dele. O que que ele fez ali durante aquelas 4 horas ali de intervalo? Se ele usou um pouco de sódio ou se não comeu nada? Ou só esperou ali nesse intervalo? Eu acho que ele fez ali na época. Já tem que ser um pouco de sódio ou não? Não. Não. Ele fez um pouco de sódio ou não. Ele não fez um pouco de sódio ou outros. Eu comi riso, péssaros. Ele comeu aquela bolacha de arroz, tá ligado? Eu comi um pouco de por uma hora antes de você comer um pacote de Doritos. Até uma hora antes, mais ou menos, ele comeu um pacote pequeno de Doritos. Eu meio que descei o corpo, mas eu não peguei muita água. Ele molhava a boca, mas não bebeu um bocado. E ele percebeu que ficou um pouco gelado. E eu percebi que as minhas mãos estão muito fortes. E aí ele acabou de sentir que a musculatura enrijeceu demais. Os os osos sanguíneos diminuíram, né? Os os osos sanguíneos diminuíram, né? Sim, já pelo frio. Mas... Essa é a parte do programa, então você tem que estar pronto. Mas isso faz parte. Você tem que estar preparado, né? Não tem muito o que fazer. Realmente eu acho que ele sentiu porque é um clima totalmente diferente, né? Então como ele falou lá no hotel, eu já tinha relatado que estava com bastante frio. Mas eu falei, pô, o Bruno está quente e eu estou com bastante frio. É o que ele sentiu. Eu acho que ele ir para o campeonato que vai ser em Campinas aqui por duas semanas, 21 dias, ele com certeza vai ter uma nova estratégia. Porque tenho certeza que ele vai deixar para aquecer com mais tempo, né? Acho que essa estratégia é o caminho, né? Ele falou assim que realmente percebeu que estava até com frio no hotel. Ó. Ele já mirou o brasileiro do nada. Ele até percebeu que estava com frio no hotel no hotel. Que o clima é diferente, a temperatura é diferente, a temperatura é diferente. E agora eu preciso testar a estratégia. Antes de experimentar, depois de experimentar. E ele pode, por exemplo, acertar mais um pouco. Eu acho que eu estive na torneira e não de repente saí pro. Agora eu sei como o meu filho reagiu ao clima. Agora eu sei... Agora eu sei que o Sizing é melhor, que é preciso fazer uma forma melhor. O Muglá ficou feliz que ele pode competir antes. Porque ele pode ver a reação do corpo dele a tudo isso, a essas novidades todas. E agora com o Sizing ele vai montar essa estratégia melhor para o próximo campeonato. É uma melhor manipulação, né? É o que ele falou, serviu de aprendizagem aí para esse primeiro show. É um show que a gente sabia que relativamente para o nível dele seria um show fácil, né? Relacionado aos competidores, é um show regional. Só que agora com certeza em Campinas é um show maior. É um show que eu não sei se ele sabe, mas eu me profissionalizei nesse mesmo show. E eu estou muito otimista dele. Tem o Cris, né? Que vai competir junto com ele. E o que ele acha? Eu acho que ele conviveu com o Cris ali durante alguns dias, treinando junto. Eu acho que ele se sente ali competir no mesmo time. Eu acho que ele também conseguiu o ProCard no mesmo time. Eu acho que ele também conseguiu o ProCard no campeonato. Tanto que você vai provar, né? Ele é muito feliz por isso. Eu também acho que é muito bom que ele já provou aqui. Para que ele já entende como isso acontece. Mas ele me perguntou ao Cris, como é o seu relacionamento com ele? E como você vê esse momento agora? Porque você vai brigar lá, né? O Cris é um dos caras mais sossegados que eu conheço. Ele é um dos caras mais sossegados. Ele é um dos caras mais sossegados. Ele é um dos caras mais sossegados. Ele gosta muito de gente assim. Ele gosta muito de gente assim. De pessoal caseiro. E é muito legal. Ele está feliz porque ele é o cara que ele vai competir contra. Eu também estou muito interessado. Eu não posso mostrar para ele. Vai ser muito interessante. Vamos ver o que vai acontecer. É o que a gente quer saber aí do básico. Eu vou deixar ele comer um pouquinho aqui. Durante essa alimentação. Olha o tamanho do tanto de coisa que esse bicho pediu já. Isso aqui é o que? Eu não conheço isso aqui. Cortilha de filé. É bom. Filé que eu fiz. É para ele quem foi campeão, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Vamos deixar o bicho comer. O doutor também deve estar rancando de fome. Vamos comer um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta de novo. Vamos ver o que esse bicho vai comer. A gente vai fazer alguns pedidos também. Vamos tentar acompanhar um pouquinho o cavalo russo. Ah, é bom. Eu estou mostrando mil de ruas. Estou olhando tudo bem? Não pode ser selado na vana. É tipo a Prasmi. Não é? É. É. Rapaziada, por incrível que pareça, o Russo acabou de relatar para a gente aqui que ele não vai comer. Isso é uma quantidade já que é alta para ele. Acredito também por estar muito tempo restrito. Estômago menor, mais pequeno, mais reduzido. Então não cabe a quantidade de comida. O que ele necessita agora, não só como ele, mas todos nós aí que saímos do campeonato, é de realmente hidratar bastante o físico. Ele sente essa necessidade mais de líquido agora, né? Ele vai dar preferência a beber bastante líquido, tá ligado? Se hidratar bem. E a comida é pouca mesmo. Ele pediu assim, mas para nós, tu vê. Não foi para ele só. A gente faz um pedido. Um pedido desse aqui igual. Vai vir mais uma quantidade dessa. Mais uma poção de costela. Mas vai ficar mais disso aqui. Eu esperava ele comer mais. Inclusive, já chegou lá. Dá uma olhadinha, André. Já chegou mais. Oh! Ó! Ó! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Vamos lá! Mais uma poção dança aqui, da mesma aqui. E mais uma costela. Porém, ele já relatou que não comia muito. Eu também sabia que ele não ia comer muito, porque daqui a três semanas ele sobe em Campinas. Como vocês puderam acompanhar, ele relatou para a gente que não está no 100% dele. E com certeza, conversando com ele aqui, ele vai chegar na versão muito dry. Muito condicionado lá em Campinas. E para mim, não só ele, mas como o Chris, são os dois francos favoritos para poder levar o cartão profissional. E eu estou bem otimista com esses dois. Vou topar com o Chris essa semana também para ver o risco dele. Mas esse cara aqui, com certeza, impressionou a mim essa semana e impressionou a todos vocês que acompanharam. Não é, Felipão? Eu já falei, eu sou suspeito, né? Eu sou amigo dele. Mas o que eu tenho visto, para mim, vai fazer história. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo muito. Eu não entendo muito. Porque amanhã eu estou no regime. Eu tenho que comer para ter uma mão de glitogênia. E eu tenho que fazer isso. Eu não entendo muito. A gente não pode comer muito assim. Na verdade, a gente come para encher mesmo o glicogênio, reserva. Para amanhã voltar a treinar e ter que começar a treinar firme de novo. A comida, na verdade, tem um fator psicológico muito mais importante do que o físico em si. Porque esses últimos três dias foram muito restritos. Praticamente, parou de comer. Ficou sem beber líquido. Então, agora vem para dar esse descanso, esse refrigério, né? Para a cabeça, para o psicológico. Para depois voltar com tudo. ...pela baixada, né? Ficando um estresse muito grande. Galera, três semanas, três semanas e muita qualidade. Óbvio aí, rapaziada. Já deixou o recado dele. Você que vai competir junto com ele em Campinas. Se preparem. Se vocês virem esse cara incrível esse final de semana, com certeza vocês vão ver esse cara sensacional. Melhor ainda lá em Campinas. Eu estou muito otimista. Russo, Nilson, parabéns. Como fala parabéns em Russo? Pazdravial. Como? Pazdravial. 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 Parabéns. Parabéns, Filipão. Obrigado demais. A gente vai ver ele comendo mais um pouquinho, como se puderam acompanhar ele não come tanto. A gente vai ver ele hidratar. Sou muito otimista, mais uma vez, de ver esse cara pisando aqui no Brasil. Fazendo essa estreia sensacional aí. Rumo aí a buscar o Procard dele. Uma briga sensacional ele e o Cris. Que são dois grandes amigos aí. Eu tento ficar neutro porque são duas pessoas incríveis. Eu gosto pra caramba. Eu gosto de estar juntos. São pessoas de uma energia sensacional quando a gente está treinando. Realmente vem uma conexão muito forte. E vou estar torcendo pelos dois. Vou ficar aqui em cima da mesa, em cima do muro, mais torcendo pela vitória dos dois. O que vier vai ser bem-vindo. E com certeza são duas pessoas que vão estar ali na busca pelo título. Rapaziada, sem mais delongas. Só vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu comentário positivo. Para que a gente realmente venha produzir mais conteúdo, trazer mais informação. Não só da preparação desses caras, mas de todo o time. Integral TV está sempre aí produzindo bastante conteúdo. Para que vocês possam agregar na rotina de vocês. Valeu? Um abraço para cada um de vocês. A gente vai estar aqui na contenção. Buscando a melhor qualidade de informação desses caras. Valeu? Tamo junto. A história chegou a comida de verdade. Olha o tanto de calorias. Doutor, o que você acha de calorias? O que tem aqui? Por alto. Aqui? Corre. Aqui? Por alto. Fácil. 2018. 6, 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6 é fácil. 5, 6 não é fácil. 5, 6 é fácil. 5, 6 não é fácil. É tudo de um óleo ainda. Ele está dos seus dias. E tudo ele que vai comer. Eu trouxe o rosto, mas eu vou matar Vamos com as almas, vamos com as almas Deu mais foda em você, e você tá assim Ele falou pro Vitale, né Vamos bater uma foto, porque depois eu vou comer tudo sozinho Ele tá escondendo o ouro Muito comer Isso é ruim Muito sal Sal e muita água Hoje é pouco Pouco isso, isso, isso Pouco Isso, quatro Quatro, cinco E finish E muita água Já tá bastante É isso, rapaziada, eles preocupam muito por saúde É importante de verdade Como ele falou, ele vai pegar uma porção de cada uma só pra poder saciar e encher um pouco mais Até porque tem uma quantidade de sódio muito alta, ele vem muito restrito Ele vai comer um pouquinho só pra parte mental ali ficar sossegado pra ele poder produzir melhor E as próximas três semanas aí que antecede o Busco Contra os Campos Então, é mais essa pegada aí, eu acho que ele tá mais que certo, a gente sabe que o Russo Vem de uma, de uma metodologia, de uma criação, de muita disciplina, de muito detalhe E eu acho que essa visão dele aí é uma visão que não só ele, mas todo mundo aí que acompanha o canal deve seguir Que é realmente seguir os passos 100%, fazer tudo aí numa coordenada, no cronograma Pra que não saia do eixo, pra que mantenha sempre um planejamento que é fundamental Não só pra quem é atleta, mas pra você aí que quer atingir o físico Que quer uma qualidade melhor Que quer o ápice do seu físico Mesmo sem aí ter uma intenção de subir no palco